No âmbito da resposta ao impacto socioeconômico da Covid-19 em Santo Meio Príncipe, o Escritório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, apoiou o governo com a entrega de materiais e produtos de limpeza aos feirantes do mercado agrícola de Santo Amaro, no distrito de Lobata. Uma ação que deixou bastante satisfeitos os feirantes do referido mercado. Nós estamos muito contentes com a reabilitação do nosso mercado, com a ajuda de FAO, FAO está nos apoiando agora com materiais de higiênico, estamos muito contentes. E também os materiais que os FAO nos deu, que é para seguir a regra, antes de entrar no mercado e lavar as mãos, por máscara. Para o assistente do representante da FAO em Santo Meio Príncipe, esta entrega faz parte do empenho da FAO junto ao governo no combate à propagação do novo coronavírus. A FAO financiou nessa região de Santo Amaro um grande projeto, denominado o Projeto de Horticultura Urbana, durante o qual nós apoiamos os agricultores dos sete comunidades a desenvolver horticultura. Portanto, durante esse período de parália, essa questão, nós trabalhamos em coordenação com a Câmara Distrital de Lobata, na altura, e desenvolvemos aqui uma estratégia de desenvolvimento de cidades verdes. Este mercado construiu um dos apoios que nós demos aqui ao distrito, ajudamos a Câmara a reabilitar esse mercado. Por isso, é que no âmbito, agora com o problema do coronavírus, nós continuamos e a pedido dos feirantes, nós trouxemos aqui alguns materiais de limpeza para ajudá-los a poderem manter limpo o espaço. Dentro do quadro das medidas de contenção à propagação da pandemia de coronavírus no país, o governo, através do Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, adotou uma estratégia que visa a descentralização do processo de venda de produtos agrícolas no país. O ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural destacou a importância da parceria com a FAO no apoio ao setor agrícola e também no apoio ao combate à propagação da Covid-19. Vamos fazer tudo o que nós podemos fazer com os nossos parceiros e conseguir os materiais que nós podemos conseguir para ver se apoiamos todos juntos para combater esta pandemia que quer desfiar a nossa vida. O presidente da Câmara de Cidade, Lobata, ao agradecer o apoio da FAO, garantiu fazer o acompanhamento para que estes materiais sejam utilizados de maneira correta. Esse bom gesto da FAO é nos trazer estes materiais de limpeza que vai nos ajudar de que maneira a manter o nosso espaço de serviço em um estado de higiene aconselhável. Uma vez que já há algum tempo os feirantes tinham a necessidade destes materiais para facilitar a limpeza do espaço. O responsável do mercado endereçou palavras de agradecimento à FAO. Foi uma reabilitação dentro da hora porque o mercado era um mercado praticamente deixado e esquecido. Mas graças à FAO que reabilitaram aquele mercado, hoje as senhoras já podem vir para o mercado fazer a sua venda, de forma a ter um meio de sustentar a sua família e também educar mais os seus filhos no termo do financeiro de estudo. Não seria FAO. Hoje o nosso mercado teria se reabilitado e praticamente esquecido. Dos materiais entregues constam esfregonas, baldes, bidon para armazenamento de água, escovas, lixívia, mangueira, etc. Recorde-se que a requalificação deste mercado contou com o cofinanciamento da FAO no quadro do projeto de horticultura urbana e periurbana, UPE, implementado em 2017.